Da sério, hoje eu vou dormir cedo, só que não vou ficar até umas 3 horas da manhã vendo os memes da internet Com participação do Thomas, que completou, gente, 5 aninhos Mas então me fala um pouquinho de você, tenho 22 anos, sou Teiro, bebo sociamente Inteligente, bonito, bem amarado Sou um cara bicicletico Bicicletico É, gosto de todo tipo de música, gosto de animais Bloqueado Eu leio assim, Cupcake Eu fiquei em dúvida, né, gente, 6 anos Não sei se é um cupcake, um cup noodles, ou se é um Kit Kat Boa tarde, pessoal, temos uma promoção, compre 4 salgados, 4 salgados e ganhe um soco 5 minutos mais cedo é pontual, no horário você está atrasado E atrasado é inaceitável É bom que o processo trabalhista, gente, é só tirar uma foto, né As praias estão funcionando normalmente? Não retirar a areia e desligar as ondas Secar também a água, né Esse camarão está meio diferente É um camarão, gente, meu Deus do céu O olhinho, as patinhas Olha o nível de amizade Tem crédito, me faz um favor, me liga e diz assim E aí, pô, tu não vem, não, falta só tu Quero vazar de uma situação aqui Tá, a melhor coisa que existe Quem já fez isso? Obrigado, amigo E aí, pô, tu não vem, não, falta só tu